Bora gente, bora de GT86. Boa noite Vitor. Eu te chamei, não chamei Vitor pra correr. Eu lembro que eu chamei. Acho que você não tava aí, né? Você estava na sua refeição. Ixi, alguém bateu ali, bonito. Tá rolando a briga ali na frente. Vai, pão. Vai, tem dois lotos de GT1 na sala. Vai, pão. Vai, pão. Nossa, esse duelo de titãs. No retão já sabe, né? Esse duelo de titãs. No retão já sabe, né? Tonagem já tá compartilhada, hein? Essa internet da net é ridícula. É 250 MB de downloads. E 20 de upload. Eu reclamo pro técnico, né? O técnico vem aqui. Nossa, mas sua internet tá ótima. Você tem 200 MB de download. Eu, mano. É tipo assim. Vocês acham que eu vou baixar o quê? Com 200 MB de download. Se uma internet com 20 MB é o suficiente pra pessoa acessar de boa. 250 MB. O que que você acha que eu vou o quê? Baixar filme pirata? Na moral, velho. A internet ridícula, mano. 250 MB? Pelo amor de Deus. Bizarro, viu? Nossa, eu vou trocar a internet. Aqui no meu setor tá tendo umas internets boas. Eu vou tirar essa internet da net. Pelo amor de Deus, gente. É horrível, horrível. Tá ferrando minha live essa internet. Bora, 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 bora. Vamos ver aqui quanto que ele vai bater no retão. Valeu, amigo. Tamo junto. Agora eu respondei, tá? Tchau, 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 tchau. Pelo menos eu acho que a estatística da Twitch vai entender, né? Quando sai um monte de gente de uma vez da live é porque a internet tá um lixo, né? Meu irmão, a sala encheu, cara. Olha que maravilha. Nós já abriu o lobbyzão. E a sala cheia. Final de semana. Família. Gritaria. Gente, quem não conseguiu entrar na sala aí, manda mensagem que eu vou chamar na próxima, hein? Vamos ver como é que tá o corvetão aqui na neve, né? Na chuva. Não! Quase. Aquela curva ali é azarenta demais, né? Ih, rapaz. Eu prefiro na chuva, hein? Dudu tá de quê ali, velho? Dudu tá de quê? Se ele tiver de caimã, eu tô lascado. Se ele tiver de caimã, gente, aí... Não vai dar, não, hein? Vocês estão ligados que caimã, né? No inverno, tropela. Ih, a próxima corrida vai ser à noite, ó. Bora. Eu tô tentando achar outro modelo desse carro aqui pra mim fazer uma versão sem aero. Gente, lembrando que eu atualizei a velocidade final do carro, tá? Ele tava pedindo 340. Tava 337, eu botei 340 nele aí. Dá uma olhada depois, baixa a tunagem, tá? Bora, gente. Por enquanto não cabe mais players. Cara, eu não sei o que ganha no evento da Top Gear. Parece que ganha uma... Gente, eu nem lembro de ter feito aquele evento, mas o meu tá dourado lá. Mas eu não... Não lembro de ter feito aquilo lá, não. Tô achando que meu sobrinho fez quando eu deixei meu videogame ligado. Aí ele deve ter feito esse evento, cara. Que eu não lembro de ter feito. E eu nem ganhei os carros do Top Gear. Opa. Que isso? Hum. O pessoal da sala aqui tá bravo. Bora, bora, gente. Errei. Esse carro não gosta de reduzir pra fazer curva. Agora... Tentar acompanhar a 12C do Venom. É braba. A 12C anda demais. Eu achei que ia ter chuva. Por isso que eu não peguei a 12C. Mas não choveu nada, né? Será que passa? Oh! Ah, ia passar, velho. Mas eu... Desequilibrei o carro. Será que passa? Ih, vai passar. Nossa, que corrida, hein? Caraca, mano. Essa eu dei sorte, viu? Gente, essa pista aqui... É... Nossa, tem muita... Tem muita neve, né? Complicou. Bora, bora. Bora. Os carros que estão aqui na frente... Eu não tô vendo nenhum aqui que anda bem na neve. Eu não sei o que que o Lynx pegou esse Corvette aí. Vai ser difícil, viu? Ele segurar esse Corvette aí no inverno. Só tem reta, né? Olha o tanto que esse Corvette tá andando, mano. Eu atualizei a final dele. Ele ficou com uma... Uma dinâmica um pouquinho melhor. Coloquei ele com 340. Se brincar, ele vai pedir mais, né? Aqui no Horizon só um Corvette que não anda, né? Que é o de DLC e era pra ser o melhor. O ZR1, né? O ZR1, né? O ZR1, né? 2019, eu acho. Aquele carro lá, na vida real. Lendário. Aquele ali é só o colecionador. Caro. Aquele lá é o premium, né? Todo em fibra, motosão. Nossa, é... Aquele carro é lindo. Bora, 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 bora. Eu tô com vantagem porque eu tô com pneu de neve, né? O pneu de rali na neve é muito bom. Pra esse carro, né? Nem todos. Mas o Caimã dá mais que esse carro aqui no inverno. Esse carro aqui veio bom, né? Ele é ok no inverno. É bom no seco, bom na chuva. Inacreditável. E os desenvolvedores fazerem uma combinação dessa pra gente, né? Geralmente os carros vêm... O Porsche, eu já... Não tenho nem esperança de Porsche vir bom nesse jogo aqui. Essa pista aqui é louca, irmão. Ó o Mad. Mad, tu tá largando em todas na frente, hein, cara? Agora eu respondo aí, viu? Ai, ai. PC Mad. Tá com sorte, misera. Pô, não caiu uma Golias, né? Uma Colossus, quer dizer. Bora, Lucas. Nossa, que fino. Hum, não precisava ter reduzido, né? Não, não precisava ter reduzido. Hum Bora Nossa, a Ferrari dele é boa de reta, hein Opa Se brincar passava até na retona ali Esse médico tá treinando 24 horas por dia, hein, doido Pra mim, esse Honda aqui E o Ford GT 2005 Porsche Cayman pra correr na neve Aí quando cair Golias, né Pega aquele Alfa Romeo novo que chegou aí, né Alfa Romeo 155 Parece um Tempra Esses quatro Carros aí, o cara, pô Pra quem tá começando, né O mais difícil de pilotar Vai ser o Alfa Romeo, o resto Esse aqui é o mais easy drive, né E o Cayman é pra corrida na neve O Cayman na neve Ninguém pega Agora o Nick vai voar ali Com aquele TZ2 dele, hein Eu tenho que dar um jeito de encostar nele ali Pra ele sentir a pressão Vamos ver se... Ó Eu tenho um carrinho desse, cara Mas eu não... Confesso que eu nem testei ele ainda Nossa, ele é bom de reta, ó Tá maluco Mas o meu nas curvas, hein Tropela nas curvas O que o dele tem de reta O meu tem de curva Ó Tá maluco Bora aproveitar esse retão aqui Pra... Que o carro dos caras ali Deu pra ver que tem reta, né Então tem que já sair vazado aqui Como esse carro tem muita manobra Eu entro nessa curva aqui No talo Tô nem aí Vamos ver, ó Eu bati nas pedras ali Eu acho que não vai dar 330 não Mas esse carro aqui Chega nos 330 De boa Eu bati ele de novo 320 328 Mas esse carro aqui Ele chega nos 330 Tranquilo, tranquilo, tranquilo